Música Vai pra um ano Eles não sabem cantar, ó Peça atenção Vai, vai, vai Essa parte é fácil Pop, 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 show Isso é fácil Pop, 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 show Começar O show, mano, agora, vai Vai, vai, vai Para a nossa diversão Pop, show, pop, show Da sua televisão Pop, show, pop, show É cultura e fama Está no ar o pop, show Pop, show, pop, show Está no ar o pop, show Bem-vindos Pop, 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 show Bruxinho Pop, 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 show Danadinho Boa tarde pra senhora Boa tarde pro senhor Sabe qual é o meu desejo? É igualzinho ao de ontem Tomara que esteja tudo bem Com todos aqueles e aquelas Que são importantes pra essa sua vida Continuar uma delícia Já tem tempo que eu falo isso na abertura Mas é verdade Nesses segundos iniciais Ao qual você permite a nossa entrada em sua casa Em seu trabalho A nossa vontade É que esteja todo mundo bem e saudável Porque se todo mundo da família Está com a saúde perfeita Todos os outros acontecimentos são detalhes É ou não é verdade, minha amiga? Muito obrigado a senhora que está aí do outro lado Muito obrigado o senhor Hoje é uma terça-feira E de costume eu quero abrir Com essa figura folclórica Do rádio e da televisão Vou atacar Para de soltar esse trece Para de soltar esse trece Já está bom Desliga isso aqui É uma de grama esse negócio aí Nem um cara com a cabeça grande Como a minha aparece Olha lá Não aparece nada A cuca sumiu Tudo bom, Bruxinho? Tudo ótimo Como é que está você, neném? Lindo e maravilhoso Percebe-se Percebe-se Bruxo Hoje nós estamos recebendo A presença De alunos e alunas Da escola Tiradentes Boa tarde, meninos e meninas Boa tarde Credo Que chute Que chute Percebe-se Boa tarde, meninos e meninas Boa tarde Olha, tem noiva ali, Bruxo Professora, tudo bem com você? Boa tarde, Pop Mais uma vez nós aqui contigo Com essa alegria A senhora é bem-vinda Sempre, sua cheirosa Obrigada Professora, quer dizer Hoje vai ser um pebacinho De como será a festa junina Da escola Tiradentes É isso? Então, Pop A nossa festa será No dia 3 de junho Já está bem aí Está pertinho Com início às 19 horas Opa Ó, já estamos com as mesas Praticamente todas vendidas A comunidade escolar está respondendo Que maravilha A majora diretora Mandou avisar a toda a comunidade escolar Que serão 50 militares Que estarão conosco Então a segurança vai ser total Todo mundo está convidado para chegar lá Eu acho isso ótimo Não é a primeira vez que alunos e alunas Da escola Tiradentes Se faz presente em nosso programa Já é de longa data que vocês são bem-vindos E isso se dá pela organização de vocês São bem-vindos, tá bom? Nós é que agradecemos Daqui a pouco nós vamos fazer uma pequena apresentação De como vai ser o dia 3 da escola Tiradentes Nós trouxemos aqui Você viu a noiva? A noiva moderna? Ô, noiva cheirosa Ah, se eu pudesse Tudo bom, noiva? Tudo Como é teu nome? Nicole Nicole com a tua idade Vai estudar, menina Ó, daqui a pouco a gente conversa melhor, tá bom? Ô, bruxo Me conta aí quais serão as fervidas As quais você vai hoje mexer o doce Você gosta da fofoca? Não é que eu gosto Dá audiência, dá audiência Notícia Eu mexo com notícia Você é um fofoqueiro Deixa eu te falar, olha só Uma patricinha aí Foi numa boutique chique Só vende grife Pediu umas roupas pra levar pra casa Pra experimentar, né? É, depois vou te falar o que aconteceu Vai contar daqui a pouco O outro pegou uma garota aí De uma vida fácil E foi levar ela pra esticar Longe aqui da capital Chegou lá e encontrou os parentes Meu Deus, bruxo Daqui da pouco Que mais, bruxo? Quer mais, quer mais? O político quis patrocinar um evento de beleza Menino Você contou essa história na rádio Deu problema É, tem mais Outra fervida A modalidade do momento Você que mora em apartamento Você pode receber a visita De um super herói O bruxo vai falar daqui a pouco É Verdade, Denis Agora tem o Homem-Aranha Que tá assaltando Alguns prédios E eu já passei o endereço De onde você mora, Denis E já falei Já falei que é no primeiro andar Não tem tela de proteção É facinho É um apartamento 103 Já avisei tudo Outras fervidas Outras E tem o desmonte da beleza Rapaz, isso que aconteceu Tem vídeo Você acredita, Denis? Uma cheirosa foi ao salão de beleza Eu tô virando fofoqueiro, né? Olha aí Eu tô virando fofoqueiro Foi o bruxo que encontrou Uma cheirosa Foi ao salão Entrou 10 da manhã Fez tudo Oito da manhã Oito da manhã O primeiro horário Oito da manhã E o que aconteceu com ela? O cabeleireiro todo feliz Todo contente Falou, meu Deus, hoje eu tô feito, né? Colocou aplique Textal de herça Eu não entendo muito de mulher Então eu não sei falar, né? Mega herça as coisas Normal, a gente sabe essa parte Resultado Fez a maquiagem Fez sobrancelha Fez mão, pé Fez massagem Fez esfoliação Fez tudo que tinha direito Quando deu lá pelas 3, 4 da tarde Cadê o pagamento? E ela só enrolando Ouvir isso Telefone e WhatsApp E vai daqui Tem vídeo Até que veio uma conversa Lá da diretoria Do centro de beleza Falou, olha Ela já é freguês Em vários outros salões Ela dá o tombo Em todos os lugares que vai Sabe o que fizeram com ela? Rancaram o mega hair Tudo Rancaram a sobrancelha postiça Rancaram quase tudo Borrar a maquiagem Tudo, tudo Ela foi parecendo uma Ela saiu de ela 4 quilos a menos Com a promessa de processar o centro de beleza E o cabeleireiro também Fofoqueiro, já volto aí Fofoqueiro Falando da vida dos outros, né? Você se lembra? Deixa eu cumprimentar os meninos Se não, aqui tem quem chora Ô, Xoxô Tudo bem? Queria mandar um abraço Xoxô, peraí, peraí Não, não vai mandar nada, não Peraí O que você faz pra ter os lábios assim? Você fica esticando ele? Pai, pavete Ah, é de família É de comer mocotó Meninas da escola tiradentes Vejam se esses lábios Não parecem a Angelina Jolie Por favor, por favor Por favor Olha isso Isso parece que eles Virem dirigir uns veição, sabe? A mulher que é pra te pegar Pode, pode Um abraço pro atendente Lara Até doce aniversário dele hoje Ô, rapaz Um abraço ao Ais de Ouro Um abraço a ele Teve conosco Vini Chefe Tudo bom, Vini? Graças a Deus, tudo certo Tranquilo Ô, Vini Eu quero que você continue Dando atenção Pra quem interagir conosco Mandando fotos na fanpage Hoje tem bastante gente Já comparecendo aqui Seu Pop Quando o senhor me acionar Vou mandar um abraço Pra todos eles Se já tem algum Já tem gente A gente aqui já Olha só O comandante colocou ali Mostrar aqui, por exemplo A Mônica do Carmo Que tá por aqui Convidando a gente Pra prestigiar a campanha De doação da medula óssea Seu Pop Até as 16 horas Ó, tem aqui também A Gisele Gomes Boa tarde, Pop Boa tarde, meus cheirosos Mandando foto pra gente A Valkyria Olá, Pop Estou aqui preparando Aquela feijoada da hora Aguardando o Pop Show Começar A Lúciva também Oi, Pop Me chamo Lucimário De Vazia Grande Mandando um beijo pra gente A Cristiane de Jesus Também mandou a foto do filhão O Wilton Senna Também passou por aqui Ele também deixou foto Aqui pra gente Tem a Jéssica Maia A Lívia Regina E toda essa turma aqui ó Isso eu acho interessante Quando você mostra as fotos Como você tá fazendo agora Eu pergunto Quem quiser mandar uma foto Assistindo o Pop Show Como é que faz? Manda no WhatsApp 9920-8707 Ou entra aqui Nessa postagem do Facebook E coloca a sua foto aqui Assistindo Que você vai aparecer Pra todo o estado de Mato Grosso Bom, dito Eu preciso só encerrar aqui Dos três Eu preciso cumprimentar O terceiro Cabeça do meu coração Pô, beleza O Bruce contou a história Do Homem-Aranha Sabia que lá em Vazia Grande Não tem esse problema, né? Homem-Aranha tá atacando prédios Não fala da minha Vazia Grande não Por que que Vazia Grande Não tem o Homem-Aranha? Não, não tem prédio Oh, né? Falando da minha Vazia Grande Toma cuidado Tem um pessoal do Tijucar Que tá alegre Que sei que chamando Ah, deixa aí Fazendo gracinha Eu amo Tijucar Vocês sabem Hoje pela manhã No programa de rádio da Band Eu tava falando de Poconé Que tá toda a cidade Todas as três ruas de Poconé Eu amo Poconé também Tá mobilizado É verdade Tá tendo vários assaltos lá em Poconé Para com essa Opa Pô, olha aqui vocês Isso aqui parece coisa de batedor de tambor, pô É fumacinha, coisa e tal Eu já volto aí Eu já volto aí Ô, Denis Eu preciso dizer também Hoje eu vou estar recebendo novamente O professor Charles Benhur Ele esteve conosco aqui É a semana A semana do cavalo A quarta semana do cavalo Professor Você tá bonzinho, né, governo? Maravilha, pô Hoje você trouxe alguém junto contigo Quem é que tá acompanhando você? É o cavaleiro português José Bueri Antero Olha, pôs Tudo bem, tudo bem Eu tô bem E você, tudo bem contigo? Prazer enorme estar aqui contigo Você é um atleta É assim que fala, professor? É um atleta e instrutor Um atleta e instrutor E você mora aqui no Brasil mesmo Ou veio pra participar de algum evento? Não, na realidade eu moro no Brasil já há 10 anos Radiquei-me aqui Na área de formação de cavalos novos De atletas E criação de cavalos também Se vocês quiserem que eu traduz Eu não entendi nada Se vocês sentirem alguma dificuldade Ele mora há muito tempo no Brasil Muito obrigado Obrigado Eu não entendi nada Ele mora há 10 anos no Brasil Não, já tá em casa você também Se ele puder, fala que é a manhã Em que estado do Brasil você mora? Em que estado? Em São Paulo No interior de São Paulo Itapitininga O professor Charles Ele também esteve na Europa e em Portugal Aperfeiçoando os conhecimentos Foi isso, professor? Exato, exato É, meu amigo O professor Charles não é da escola de mutantes não, né? É o quê? Na escola de mutantes Que escola de mutantes, cara? Ele é professor... Ah, não é Charles Charles Ele não é o professor Charles lá, não Ele é professor de hipismo Falei certo, professor? Certo, isso mesmo Bom, daquela vez que você esteve aqui E tá ali no vídeo já rodando o convite Pra quarta semana do cavalo Acontece de 27 de maio a 5 de junho Fala um pouco dessa programação, professor Fala um pouco Na verdade, essa quarta semana É o maior evento equestre do Mato Grosso Nós temos mais de 250 mil reais Em premiação total Poxa, muita De ontem até amanhã O José Bueri está ministrando a clínica de salto de obstáculos No dia 27 nós temos uma cavalgada do Mangalarga No dia 28 o leilão do Mangalarga E depois as provas de laço, tambor, laço técnico As clínicas de tambor, laço, rédeas E o ponto alto do evento Que é no dia 4 à noite O leilão, o quarto leilão do Aras Twin Brothers O professor que tá te acompanhando É o professor José Ele é na clínica de salto do Brasil Ele percorre o Brasil todo Ministrando esse tipo de ensinamentos É isso? Exatamente, também E quem pode participar, professor? É atleta que já desempenha Quem pode participar, Charles? Para o evento, o evento é aberto ao público E a clínica do José Bueri São aqueles cavaleiros e amazonas Que já tem um pouquinho de iniciação Então o José faz um papel de aperfeiçoamento No processo que a gente constrói aqui Ele nos acompanha desde 2013 Já é uma parceria de longa data Exatamente, desde 2013 Então ele é como se fosse um consultor técnico meu Muito bom E ele vem nos ajudando a melhorar paulatinamente o hipismo aqui no Mato Grosso Muito bom Eu queria, professor, que além desse convite Você pudesse ser útil no que diz respeito A algum atleta que ainda não pratica o hipismo E aquele dia eu te dei um exemplo muito comum que acontece Às vezes ele quer participar, ela quer E fica com aquela má impressão De que é preciso ser proprietário de um cavalo Para eu começar a aprender E da vez que você esteve aqui Você desmistificou isso Diz, não, não é bem assim Eu queria que você voltasse a fazer esse convite E o telefone para falar contigo Realmente, para aqueles que querem fazer a sua iniciação com o cavalo Seja na modalidade que for Não há necessidade do cavalo Inclusive é uma prática muito comum nas escolas de equitação Ter os cavalos de escola Que são os cavalos ideais para se fazer Treinados para isso Exatamente Nós acabamos selecionando esses cavalos A partir da sua índole e da sua capacidade de paciência Então esses cavalos acabam ensinando de alguma forma as crianças E os adultos também E deixando a prática do hipismo algo muito seguro Então não há necessidade de se ter um cavalo Qual o telefone para falar com você, professor? E ter mais acesso a essas informações? No 3664-1800 Pode repetir 3664-1800 Eu falo de propósito Pode repetir para dar tempo da amiga, do amigo lá se ajeitar Professor, todas as vezes que o senhor vier a Cuiabá Compartilhar o vosso ensinamento Vem cá nos visitar aqui Com certeza, será um prazer vir aqui, próprio Sempre que me convidar, estarei presente E quando o senhor quiser nos levar para o seu país Pode também convidar a gente Estão todos convidados Passagem, hospedagem Tem alguém na família do senhor lá ainda? Tem, toda a família Eu vim sozinho Precisamos conversar, ter uma casinha para ficar quando for, rapaz Que beleza Ninguém chamou não, ninguém chamou não O que você quer, cabeça? Sabe como que chama elevador lá em Portugal? Como é que chama? Apertando o botão Que sem graça Você fazendo piada de português aqui Com o meu entrevistado sendo português Já estou acostumado Já está acostumado Cada piada boba, não é verdade? Agora a culinária nossa, do Brasil em geral Já se acostumou também? Já foi difícil porque a nossa portuguesa é mais requintada Digamos assim, mas já estou habituado ao arroz e feijão Tomara que aqui o professor leve você para saborear aí Maria Isabel, uma ventrecha de pacu Espero que sim, estou esperando Leva Sucesso, tá? Obrigado Professor, desculpa as brincadeiras, tá? Sucesso a vocês, sucesso É bom, Denis, você está fazendo essa abertura Porque aí o amigo que não conhece essa prática Ou conhece e tem vontade de praticar Assim ele tem acesso aonde ele pode tirar e ter todas as informações, tá? Só aí, Pop Deixa eu voltar, deixa eu voltar a dar uma atenção aqui Para esse trio eu volto ali com o Bruce É nóis, é nóis Já tem gente mandando foto aqui dizendo que está assistindo Por favor, Vini Vamos lá, tem o Emerson Santos lá da minha terra Vaisa Grande, lá do bairro Costa Verde Mandou a foto dele aqui A Paula Carolina, boa tarde, seus cheirosos programas Estamos ligados Eu e minhas filhas e filhos Juliana, João Vitor A Sandra Lima tirou uma foto da TV Volta agora Maravilha Tem também a Camila Cristina desejando boa tarde A Michelle e João Pedro também dizendo que está assistindo com filhos dela aqui Tem a Helene Cristina, olha só, mandou uma foto também aqui, que bacana, Pop Lúcia Helena também está ligada no programa Pop Show Mandou a foto da Nina Tem também aqui a Paula Reis, boa tarde, cheirosos Beijos aqui da irmã Rosana Ela mora lá no bairro Tijucal E cabeça, cuidado Iva Nilce também, Pop, adora o programa Você é muito engraçado, dou muita risada É muito positivo Ah, vocês também Eu me divirto com você, com cabeça Aninho Oliveira também, lá do Pedra 90 Manda alô pro Pedra Já está dado alô Ô Vini Gisele Azevedo Perdão, Vini, é que eu ia cumprimentar Dizendo que hoje, por exemplo Nós vamos estar na Grande CPA fazendo a gravação do Pop nas ruas É verdade Então eu quero dizer a você, meu amigo Que tem um comércio ambulante Você que vende cachorro cake e tal Nos espere e dá de graça pra nós É, hoje não tem dinheiro não Não, não cobra, nós estamos sem verba pra isso Então se você vende algum negocinho de comer Nós vamos estar aí hoje na Grande CPA De bebê também De bebê também De bebê também Eu quero fazer uma proposta pra vocês Veja se a proposta vai ser acatada Manda lá Hoje, esse giro, esse giro Michael, mostra os alunos e alunas da Escola Tira Dente Por gentileza, por gentileza, mostra Tá lá Quero fazer uma pergunta pros alunos e alunas Esse giro da sorte Quem gira pode ganhar até 200 50, 150 e 100 reais Eu estava pensando em fazer com um de vocês que está aqui Mas como vocês não reagiram bem Vou fazer pelo telefone mesmo Então presta atenção Vou voltar, vou voltar a fazer o convite Faz com a gente também Vocês, todas vocês que estão aqui Nós vamos distribuir um número Que corresponde a cada um de vocês Vamos supor que tenha 40 jovens Uma senha de 1 a 40 Aí o bruxo vai tirar o papel Ele vai tirar a senha de número 30 Aquele ou aquela que tiver com a senha 30 Vem cá, gira Parou, já ganha na hora 200, 150, 150 Vocês topam? Como diria a Lua Santana E aí, você topa? Então daqui a pouco você faz isso Distribui até pra professora É mesmo? Óbvio Até pra amiga guerreira que está ali também Qual é a patente, minha amiga? É cabo Eu não servei quartel, não fui uma polícia Desculpa a minha ignorância É verdade Ela é charla da minha esposa Ela já esteve aqui Você é gêmeas Eu me lembro, tá vendo? Tudo bem com a senhora? Tudo bem? Tudo bem, Pó Satisfação eu te receber Obrigada Qualquer tipo de brincadeira aqui Ela é muito próxima do respeito É verdade Tenha certeza disso É isso aí É outra Pela da voz de prisão pro Popão É um burro Ah, Popão, tá com gracinha Respeita a polícia Pá Eu acho que deveria fazer isso Ok? Você tá acostumado a andar no camburão, né Neve? Deixa eu dizer uma coisa Daqui a pouco Se assim você também permitir Eu penso que todos vocês têm que participar Tem sim É nóis Você, enquanto cabo, a professora Todo dá-se, ok? Nós também Amanhã tem como ser a gente E pra fechar, se a senhora ganhar 50, 50% Tá? Um abraço, meu amigo Que a pessoa, se ela ganha Fica ruim pra mim, né? Eita Ó, eu antes de chamar Comandante do Sérgio Prepara aí um quadro Que eu gosto muito É o Dicionário Cuiabanês O Xomano e o Cabeça Pensante Eles andam às ruas e avenidas Fazendo um teste de conhecimento Mandam bem demais É bom, né Vílio? É bom Se eu podia fazer amanhã Eu giro com a gente Se o senhor não se enganou Ah, vocês querem? Não, deixa eu trabalhar Tem algo que você adora Tem algo que você adora É a Dorale, né? Eu sabia que você ia falar disso Aliás, produtos da Dorale São produtos deliciosos São produtos que você encontra Aí na mercearia do seu bairro Opa, peraí Quer dizer que talvez você Que está assistindo O programa Pop Show Não encontra ainda Não encontrou lá no seu bairro O seu pop Aí não pode, né? Você que está assistindo O programa que é dono De uma mercearia Precisa revender Produtos de qualidade Produtos da Dorale E tem um telefone pra você Anotar agora E ligar O 9973 9366 9973 9366 E revender produtos da Dorale E é claro Como o Pop sempre diz Se você vai na mercearia E chega lá Não tem produtos da Dorale Tem que pedir Sim, pede lá pro dono da mercearia Afinal de contas, né seu pop? A Dorale revende produtos Acreditando em um programa Que é da nossa terra Acreditando no programa Pop Show Põe uma coisa na sua cabeça Além de piolho e cabelo Eu hei de estar no dia Do teu casamento, moleque Hei de estar no dia Do teu casamento Pra dizer a ela O quanto você é o cara Obrigado, chefe E principalmente Pro teu sol Que ele não vai ter Netinho Eu já volto aí Eu já volto aí Ó, deixa eu dizer uma coisa Preciso ir pro intervalo Eu tô devendo já logo de cara O dicionário coiabanês Não, pode deixar aí Pode deixar aí Eu tô devendo logo de cara O dicionário coiabanês Quando eu voltar do intervalo O bruxo que é fofoqueiro Para de apertar isso aqui Por que não? Eu tô falando sério Para de apertar isso aqui, pô Tá fervendo? Eu já tenho uns amigos da polícia aqui Pra mandar vocês pro paredão E dar um baculejo É um pulo, meu amigo Tá pensando o quê? Na volta do intervalo O bruxinho vai mexer o caldeirão E vai falar da operação Desmonte da beleza Cara, meu irmão Vai que vai Vai que vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Rapaz, eu vi esse vídeo aí Tá na hora, está no ar Pop show vai começar Para a nossa alegria Para a nossa diversão Pop show, pop show Na sua televisão Pop show, pop show É cultura e informação Está no ar o pop show Pop show, pop show Está no ar o pop show Pop, pop, pop show Pop, pop, pop show Pop, pop, pop show Vai começar Ai, ai, ai Obrigado, senhor Obrigado O melhor da vida é estar vivo Botou o sol Boa tarde pra senhora Rapaz, o frio aqui em Cuiabá É rápido demais É muito rápido É igual andar ali em jangada O frio aqui dura menos Que o riva preso É rapidinho É perigoso o frio aqui Levar uma multa Rapaz, como é que é? É perigoso o frio Levar uma multa De tão rápido Se for amarelinho Tem uns yellow aí Rapaz Era invocado Você sabe que hoje pela manhã No programa de rádio Que eu apresento O tema era Se você fosse prefeito O governador O que você ia melhorar Na vida e ao redor Onde você convive Rapaz, mas Agradeceram demais Aquele amarelinho Você vai ferver ele? Sou O amarelinho Ele vai multar Todas as viaturas do estado Que audácia dele Ele falou pro policial Eu vou multar Todas as viaturas Do pragueta Quem que é tenente? Tenente, quem que é tenente? Rapaz Eu fiquei pensando Comandante Silvio, eu não vou participar mais não Que isso comandante Que isso? Antes o canal do Cevato Era meu quadro Agora uma moagem Todo mundo tem copo Show, 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 show Repete aí Que o meu berão tá perdendo Boa tarde Meu querido pop Amarelinho Vai devagar É que eu fiquei pensando Não perguntei Eu fiquei pensando Se o amarelinho é bravo Com policial de farda Você imagina com o município Meu Deus do céu Você não pode nem pedir informação Com o amarelinho Falaram isso na rádio Que um amigo parou Com o amarelinho E falou Amigo onde pode estacionar Ele falou Aí não pode Você tá multado É brincadeira? Já foi Esse é meu patrão Eu não Eu não Falaram pra mim Comandante Brincadeiras à parte Quando você aparece Com o teu quadro São vídeos que chegam Esse é o WhatsApp Que chega Tô com saudade Do Edson Tem que trazer eles aqui É verdade Quais os vídeos De hoje Pros nossos amigos Da escola Tiradentes Ô chefe Só queria fazer um registro Que o Gostério Tá muito elegante Hoje O Vini Quer fazer um elogio A sua pessoa Você tá muito elegante Hoje o Gostério Pode colocar aí pra gente Aí alguém tá emprestando Dinheiro de alguém No mínimo Olha Meninos e meninas Aplausos pro comandante Este é Este é Um pedaço de moreno Mais cobiçado Dessa empresa E o Iago também O Iago também Aquele lá no fundo Aquele peso pena Lá no fundo É o Iago Esse menino Esse menino Rapaz É um guri pesteado É isso Fez o pena de É o nosso bebê Ele é o nosso bebê Eu tô falando sério Aquele garoto Que tá ao fundo Nunca deu um beijo Na bochecha Verdade Verdade Esse garoto Que tá ali Ele nunca abraçou Uma menina É verdade É verdade Ele tem 15 anos Se vocês quiserem Segui-lo na rede social Como é que tá o bebê Na rede social Iago Porto Iago Porto Iago com Y Iago com H Com H Não estudou no Tiradentes Então Iago com H Iago Porto Tá solteiro Viu Por favor meninas Sigam ele Ancora no Porto dele Ele vai ser um bom gerro Ancora no Porto Já tem carteira de habilitação Carro Tem carro Já tem carro Tem carro E ganha bem Ganha muito bem Muito bem Você vai ver agora Iago Vai virar pai rapidinho Vambora pro vídeo comandante Vambora Então vambora Vambora Vai Sem judiar O que é? A moto Ah vai sair de moto Sim Rapaz Mãe filha Rapaz Essa moto Eu conheço esse motor aí Tá demorando pra pegar No frio acontece isso É moto No frio é Tem que pegar no tranco É muita falta Até a noiva gostou Ê noiva A sua mamãe Seu papai A sua família Tá assistindo Tá Não É sorte sua É sorte sua Comandante Segundo vídeo Comandante Segundo vídeo Bora Que goleiro Marrapá Que azar Eu já vi isso no futebol Volta lá comandante Foi bem rápido Bateu o pênalti no futsal Aí E a bola entrou Rapaz Isso aí me lembra o time de futsal do Vitão Becari Ali jogou bola Ali jogou muito Centro avante Da Igreja Internacional da Graça do Industriário O almoço que vai ter É quinta-feira Eu vou fazer um convite A gente já perde os convite Eu vou estar lá Meu fi Óbvio Deixa eu dizer uma coisa Comandante Outro vídeo Vambora Vambora O que é? Homem-Aranha Homem-Aranha? É, tá tendo isso Rapaz Olha lá Olha a aranha Nossa senhora Olha a pose Isso aí falava CPA Deixa eu dizer Não, não Volta A pose dele ao cair É o melhor de tudo Volta A pose do Homem-Aranha Olha a pose dele ao cair Presta atenção Agora Olha a pose Quem mais tem? Tem mais um? Vambora Comandante do sério Vambora Eita Minha maldade Tadinha Tadinha Isso aí não se faz não Oferecimento Oralcinha Rede de Implantes Número Que maldade Volta lá Conta a minha vontade Corta lá Que maldade Um abraço comandante Um abraço DJ Agora vamos fofocar um pouco Vamos saber um pouquinho Do que que acontece Você vai fofocar Eu não As pôas fervidas Hora de ferver O que é que nós temos pra hoje Lindão Olha Esse negócio de querer Propor casamento Como o Denis Casou né Não sei se tem uns pulinhos Por fora Não O Denis não O sujeito é um playboy Gente rica Gente aí da sociedade Anda de carrão Está nas melhores festas Ele estava com o casamento Marcado E resolveu pegar Uma garota de programa Apresenta o programa como nosso Entendi O que que acontece Pegou e foi dar uma esticada Posso saber que próxima De Cuiabá A gente foi aí no dia de semana No restaurante No lugar fora daqui Quando chegou lá Quem estava Quem? O pai e a mãe da noiva Que azar O jantar Fora que ele entrou Ele achou que o pessoal Que o casal não tinha visto ele Foi lá cumprimentar O pai e a mãe Falou assim É Desse jeito que você quer casar Com a minha filha Nossa Foi com esse tipo de De modo que está fazendo Trazendo uma segunda mulher Para jantar aqui Isso aconteceu Achando que não ia encontrar Ninguém Achando que não ia encontrar Nenhum conhecido E logo quem Eu soube a sorte Cúmulo do azar É a vida Agora professor Azar mesmo Está tendo E não sei se é essa a palavra Antes quando você morava em prédio Era certeza Que era os próximos De segurança Agora você noticiou Agora há pouco A manchete Tem a modalidade Homem-Aranha Homem-Aranha Não é igual aquele do ônibus Não Eles estão danados Estão malandro O que que esses homens Estão fazendo Estão pulando Subindo até Sétimo andar de prédio Olha isso É até o Sétimo andar de prédio E assaltando apartamentos E o mais importante Que ninguém vê Ninguém consegue pegar Imagina isso Último domingo Foi uma ex-socialite Segundo o colunista Falou com a ex-socialite Que perdeu o glamour Perdeu o dinheiro E perdeu a fama Olha que fofo Mas quer notícia Ex-socialite Ela perdeu algum dinheirinho Que estava lá Celulares E alguns pertence Que andar ela mora? Ela estava no terceiro andar Olha isso No terceiro andar É O ladrão se passando E escalou Tem os vídeos É muita ousadia E esse caso Eu vi o vídeo O camarada vai até o terceiro andar Na maior tranquilidade Feliz Aqui não mexe com fuxico Não mexe com fofoca Que comprova É notícia Já volta a hora Eu já volto aí Eu quero chamar o dicionário É o tempo da professora Ajeitar aqui Todos os cumpadros e cumares E aí nós assistimos A primeira parte Do dicionário Pode ser Não, eu vou chamar a primeira Agora pode dizer Pode dizer Só posso fazer uma Só posso fazer uma Só bem rapidinho Tem também aqui É dia 26 Eu tenho lá Algumas pessoas especiais Entre eles A Aninha Becari O Vitinho Além do seu Vitor Becari Que muito nos ajudam aqui Ajuda muito E dia 26 Quinta-feira É um feriado A partir das 9 da manhã No clube da Sinfa Que fica ali na Beira Rio Vai ter um almoço E um dia todo de lazer Piscina, futebol Quem quiser participar É 20 reais E... Ah, Pop Onde é que eu posso ter Mais informações? 3667 6068 Boa, chefe 3667 6068 Você vai ter todas as informações É o almoço na quinta-feira Nós vamos estar ao vivo Aqui no Pop Show Mas quero passar lá Na entrevista Para dar um abraço No Vitão Na Aninha E no Vitinho Simbora, chefe Tá? Me dá aí o dicionário Cuiabanês E eu volto Mostrando como é que vai ser A festa junina Do Colégio Tiradentes Vai Está junina Começou É nada Cuiabano? E daí? Não Não, cara Você é da onde? Não, acriano Acriano? Existe Acre mesmo? Fala aí, meu pessoal Lógico que existe 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 O senhor é Cuiabano? Lá do Cotipó 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 A região do Cotipó Lá onde come a cabeça Do Pacu e Oio Ele não sai mais Nunca mais Eu sou Cuiabano De Santo Isabel Santo Isabel Lá tem calçada? Lá tem Está faltando bem Bem uns pedaços de calçada Que está faltando nos bairros Onde o senhor é? Estou goiano Goiano Quanto tempo aqui em Goiabá? 24 anos Ah, você vai falar que não é goiabano pra mim? Não, é só goiaba Ah, é goiabano já De pau rodado Você sabe o que significa aqui em Goiabá? Finca, finca? Agora vou, deixa eu aprender Finca, finca é pegar a mulher Oh, rapaz, esse cara sabe tudo É panhar O que é finca, finca? Pode falar, pode falar Ah, irmão Isso aí não é só de noite Na cama, né? Nois Finca, finca Nois Não Você não faz? Não, nós não Ah, então tá bom Ah, garoto E finca, finca, jogou a finca, finca lá no São Isabel? Finca, finca já E muito Finca, finca era uma laça que nós cortava de grapo e pregava no cabo de caneta e jogava na mangueira pra ficar xixi pra xixi Tá, e ó, explicou o Mike e a cabeça juntos Ih, pode ir de chique, o que é pode ir de chique? Pode ir de chique? Ih, complicou Podre de chique é quando o cara tá bonito assim, nem você, elegante Você também tá muito elegante Chique na botina Chique na botina, né? Exatamente Aí sim, o que você tá tomando, hein? Aqui eu tô tomando um chá Um chá? Um chazinho Bota o bolo, né? Chaco-bolo Não, mas não é chaco-bolo, isso aqui é chá pra trincar, pra ficar trincado Pra marcar meio-dia? Ih, complicou Toda vida Ó, podre de chique, o que é podre de chique? Bonita Ah, você sabe que cuia... Ah, menina E levar uma coça E você, algum dia você já levou uma coça? Já O que é levar uma coça? Ih, complicou O que é levar uma coça, finca-finca, o que é levar uma coça? Uma coçada? É apanhar, menino, levar uma coça é apanhar Já levei muitas vezes Não, nem reparei, só peguei a água que tava ali, pra lá de fora, lá Não peguei nada lá, não Não, graças a Deus, eu não faço tipo de coisa Porque reclamaram? Mas não deu problema nada com segurança, nada Ué O que é o que é o que é o que é o que é? Você é cuiabano? Não, eu sou baiano Baiano, como é o seu nome? Bruno Poxa, gente, Bruno, me responde uma coisa, você conhece muito de cuiabanês? Um pouquinho Um pouquinho, então vamos ver lá, vou perguntar pra você primeiro o que é natincha Natincha não Podre de chique, você sabe? Podre de chique não Você tá podre de chique, você tá bem arrumado Obrigado Finca, finca, o que é finca, finca? Ah, finca, finca eu não sei Eu vou perguntar a uma que você vai até assustar, mas não assusta não, tá? Finca, finca, o que que é? Ah Ih, complicou A mulher, né? E o homem, né? É? Dá uma trabalhadinha, né? É, né? É bom, né? Lá na Bahia, como que fala isso aí? Ah, na Bahia fala, dá uma brincadinha, né? Mamãe, papai Mamãe, papai, mamãe, né? É É complicado, né? É, mas na finca não é isso não, é uma brincadeira de criança Ah Finca, finca é uma brincadeira de criança E como que é a brincadeira? É um ferrinho, aí você vai jogando na areia e vai marcando os pontos Ah Entendeu? Não Ah, mas não deu problema nada com segurança, nada? Ué E quem, quem que ficou lá durante o, durante o dia? É complicado, né? O senhor é cuiabano? Não, não, não hablo português Não hablo português Usted é cuiabano? Não, sou peruano Peruano? Peruano Usted tá familiarizado com o dicionário de cuiabá? Não Com o glosário de cuiabá? Eu não entendo, né? Que se especifica aí Usted sabe como se fala na chincha? Não Sei, não Usted sabe como se fala finca, finca? Não Finca? Que finca? Que que é finca? Finca ou finca? Finca, finca Que que? Finca, finca é um jogo Não, sei, sei, não Peor, né? Sei, não Esse, eu vou falar pra tu que usted tá podre de chique Podre de chique? Tá muito guapo Ah, guapo? É Se chama podre de chique? Podre de chique é muito guapo Vou botar a migulossário, você fala, né? I Vou botar a migulossário Podre de chique, né? Aprendi algo Aí, ó Aprendi algo Agora você fala, você fala Este foi um dicionário peruano Isso, tá, foi um dicionário peruano Ele tá vendo que eu acho que o tempo vai mudar Que que foi, João? A cruzadeira é uma costa Onde, cara? Ali, ali embaixo Claro, você tem que procurar justiça, velho A justiça, cara Procura justiça Eu sei onde que é, eu vou lá, eu vou lá, vai lá, vai lá Procura lá, justiça Hoje, ah, hoje foi Foi top, hashtag top, topzinha Esse aí foi massa de fazer, né? E esse foi mais um Dicionário cunhado anês Top Tá abusado, hein, moleque, cara? Tá abusado, parabéns, parabéns Muito bom É, o que mais me chamou a atenção Tu abras, eu não... Eu não sabia Olha De onde, de onde, viu? Viu, português ele é ruim No espanhol ele é óleo No, de português ele assassina o Aurélio Só abre na porta, né? Eu penso aqui, hein? Messias Abla, impressionante Parabéns, hein, Bebê? Muito boa a edição É uma maneira bem humorada de testarmos aquilo que pra nós é normal, é comum É a nossa maneira de se comunicar Impressionante, quantas pessoas de outros países que tem que acabar De verdade, hein, falou É você de outro planeta, já tá aqui Eu já volto aí Já volto aí É... Prestem atenção, compadres e comadres Cadê a professora? Ali é a professora Carmen E a professora Celosa? Vem cá, fica aqui pertinho de mim Quando é o dia da festa junina do Colégio Tiradentes? A festa será no dia 3 de junho Com início às 19 horas Teremos 4 quadrilhas 2 do ensino fundamental e 2 do ensino médio Maravilha Esse ano, muita festa junina Muitas quadrilhas vão estar de falcada Porque Silvão e alguns secretários estão presos Vem pra cá Essa é boa, papi Gostei dessa Essa é ótima Essa é ótima Ô DJ, essa é ótima O processo vem pra mim É, é, é DJ, solta o som A senhora que vai animar aí, é isso? É isso aí, claro, papi Olha a quadrilha do Tiradentes, gente Bora lá, vamos passear Tá bonito Passeando Preparando-se para o cumprimento Cavaleiros de um lado Damos o outro Tá lindo Olha o ano Tá bonito Vamos lá Vamos lá Olha o cavaleiro perdido Cavaleiro cumprimentando suas damas Tá bonito Damas cumprimentando seus cavaleiros Tá bonito Passeando Passeando Vamos passear Pode passear Essa noiva tá moderna, hein? Vai que vai, vai A família tá assistindo noiva Vai Olha noiva Se prepara, Nicole Quando você chegar em casa É verdade Explica bem pra mãe Essa de cabelo branco até chora Essa de cabelo branco Vamos preparar a grande roda Rapidinho Olha a grande roda, pessoal Deixa o bruxo entrar Damos ao centro Damos ao centro Damos à direita Cavaleiros para a esquerda Rodando Vão rodar Deixa eu pedir pra senhora Quando chegar naquela parte Olha a cobra Cuidado que o bruxo tá lindo Ai, bruxo tá aí Ô, bruxo entrou na roda Beleza, bruxo Coroando Cavaleiros curando suas damas Bora Você é da minha, bruxo Rodando Olha lá, pessoal Olha o ânimo Cadê a alegria Alegria, alegria Descorando Ele não sabe o que ele é, cara Damos ao centro Direita, esquerda Rodando Olha o cara O que ele tá achando, pop Da nossa quadrilha aí Eu tô achando ótimo Ótimo, ótimo Vamos coroar Vamos coroar Damas Coroa os seus cavaleiros E olha que o mágico tá bem, hein, pop Tá bem demais Ele é mágico Isso faz cada mágica Vamos gritar, pessoal Cadê o dia 3 de junho? Grita Bora, papai Grita, bruxo Pop, agora vem o biju Biju, biju Olha o biju, pop Agora vai o beijo Ô, biju E aí? E aí? E aí, gente? Eu acho que eu tô sozinha, gente E aí? Sacote o biju Desce o biju Desce o biju Sacote o biju Desce o biju Rodou Sacote o biju Sacote seu biju, bruxo Rodou Tá lindo? Olha só Olha como ela está O sacote o biju Desce o biju Cuidado bem do biju Cuidado bem do biju Chegando, meu noivo Sacote, ó mágico Cadê a sua, mágico Sacote Desce o biju Roda o biju pra lá Sacote o biju Cuidem do biju Roda o biju pra lá Tá chegando, meu noivo Chegou Rodando Vamos passear, pessoal É tira deles ou não é? Bora Você tá convidado, Pop Dia 3 de junho Chega lá conosco Vamos estar lá Vai ser uma festa Tem reta pra ti Tem comidas pra você Vai ter batata doce Vai ter quetã Vai ter pipoca Gostei, gostei Vai ter tudo que você quiser Arrumou até uma dama pra você Se você for uma dama Deixe só Você chega lá Você quer que eu durma no sofá, né, professora? Quer que eu durma no sofá? Ó, leve sua dama junta Fica bem rindo Ok Tá convidados Olha a grande roda Olha a grande roda Preparando pro caminho da roça Atenção Tá vindo o caminho da roça, Pop Olha o caminho da roça, pessoal Olha a chuva Tá mentira A ponte quebrou Eee, já consertou Eee Olha a cobra Olha a cobra Mentira Tá bonito Você preparando para o caracol Bora, bora Bora, bora É rápido É rápido É rápido, é rápido Rápido, rápido, rápido 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 Aí, ó Rápido, gente Dia 3 de junho Esperando para a comunidade escolar Para essa grande festa E aí, noiva Você está na frente Avisa o bruxo que não é curinu e ciriri, pô Avisa que não é curinu e ciriri, não, pô E esse mágico Não arrumou nem uma dama ainda Vamos para os finalmentes, professora Vamos para os finalmentes agora Vamos se despedindo do público, pessoal Tchau para vocês Até dia 3 de junho Até dia 3 de junho Tchau Tchau Obrigada, pô Obrigado a vocês, a Escola Tiradentes Sempre conosco aqui no Pop Show Maravilha, maravilha Professora, olha só Brincadeiras à parte Nós temos aqui que agradecer a senhora E quem mais lhe ajuda A organizar os jovens A se locomoverem No ar é tudo alegria No ar está todo mundo rindo Mas tem que ter alguém ali com seriedade Para trazê-los Para estar cuidando Cuidar do nosso filho é fácil Você cuida como quiser Cuidar do filho dos outros Exige muita atenção Quem você quiser agradecer E fazer novamente o convite Por favor, assim faça Tanto a senhora quanto a amiga Que ali está, minha amiga Tamara Da corporação Eu vou chamar, Cabo Tamara Para chegar aqui comigo, Cabo Chega aqui Para falar sobre Depois sobre A animação da festa Mas primeiramente, Pop Eu quero agradecer A nossa diretora Que é a Majora Evandra Você conhece ela, Pop? Mas você está falando bem 360 km por hora Já cansei só de você falar 360 km por hora Olha, Pop 13 anos que eu trabalho No colégio Tiradentes Não tinha ar-condicionado Não tinha nada coberto Essa mulher chegou Espetacularmente Colocou o ar em todas As salas de aulas Por isso que eu falo O político prega, prega E não faz nada A Majora chegou E trouxe o resultado Não foi, alunos? Foi! Então agradecer E o Amareli E o Amareli E o Amareli ainda Quer mutar todas as viaturas O Amareli Ah, quem mais Você quer agradecer? Agradecer toda a comunidade escolar A coordenadora da parte matutina Que temos a coordenadora Uadi A coordenadora Cíntia do ensino médio Todos os professores Os professores que hoje deixaram Os nossos alunos chegarem até aqui Ótimo Porque nós temos assim na nossa escola Muita disciplina, Pop Isso é verdade E essa festa Ela já chegou a vender mais de 100 mesas Só pra você ter uma ideia Nós já temos pago a festa Só com a venda das mesas Mérito de vocês que são organizados Cabo, e você? E a senhora? Quer agradecer alguém? Quer mandar um abraço? É, agradecer a todo mundo Que está envolvido com a escola E com a festa, né? E dizer que vai ser no Pátio do Comando Geral Como todos os anos Estaremos com 50 policiais lá Fazendo a segurança do pessoal Que é uma festa familiar, né? Temos várias barracas de comidas típicas Delícia! Temos o parquinho E teremos três atrações Que serão o DJ Mom Absoluto Que sempre está toda a festa com a gente Bom Gustavo e Gabriel Que é uma dupla sertaneja Inclusive esteve aqui no programa seu Muito bom Fazendo uma apresentação E teremos também Rafael Barros Que toca vários ritmos Excelente! Que a festa seja um sucesso Vocês continuem aqui Durante o programa Eu volto a estar divulgando mais vezes E parabéns pela organização Tá? Quando eu voltar Nós é que agradecemos Fique tranquila Quando eu voltar Eu vou fazer o sorteio E vocês vão concorrer também Que geralmente vem professor Diretor Eu não posso Pode sim Mas tem o dinheiro aí mesmo? O papo? E você com a policial do lado Eu vou falar que tem Não tem moeda Mas rapaz vai lá Eu quero dinheiro Vai lá pessoal Audacioso Olha essa Um abraço fantástico Eu vi todo o seu dinheiro Perguntando se é verdade Eu vou ter que ferver você aqui Ei vamos ferver? Vamos ferver um pouco Para dar um relax Aí eu vou fazer o seguinte O bruxo DJ Ele vai buscar aqui algumas fervidas Eu volto correndo duro do intervalo E aí você ferve Pode ser? Pode Combinado Vai que vai DJ Jairô! Para nossa alegria Para nossa diversão Pop show, pop show Na sua televisão Pop show, pop show É cultura e informação Está no ar o pop show Pop show, pop show Está no ar o pop show Pop, pop, pop show Pop, pop, pop show Pop, pop, pop show Vai começar! Olha só Hoje eu estou recebendo Alunos e alunas Da Escola Tiradentes Você que ligou a televisão agora Muito obrigado pela audiência Nós fizemos a seguinte proposta Para devolver esse carinho Que os alunos As alunas Todos, né? Dedicam para nós aqui Do pop show Graças a Deus Quem tem o número Levanta aí Por gentileza Só para quem está em casa ver Ó, você que está em casa Perceba Todos eles Todas elas Tem o número De quanto a quanto deu? De 1 a 25, pop De 1 a 25 O que é que nós vamos fazer? O giro da sorte hoje Vai ser com algum aluno Alguma aluna É, é Da Escola Tiradentes Sorteou Vem cá Faz o giro Parou Vitão já paga ali na hora Ali já É Ó, vamos fazer o sorteio agora? Falando sério? Vamos lá, pop Então Vini, por favor Agora Eu quero que você retire um Mostre para quem está em casa Perdão Beleza Pode ser? Pode ser sim Vamos lá Atenção Está aqui Caramba, menos de 10 Menos de 10 Quem tem menos de 10? Quem tem um número mais de 5? Quem tem um número menos de 8? Quem tem um número 7? Vem cá Vem cá Vem cá, cheirosa Coisa boa Como é teu nome? Vervosa, né? Eu seguro para você Relaxa, relaxa Isso aqui não precisa não Como é teu nome? Rei 1 Rei 1? Vem cá Você vai ganhar Rei 200 Quem é que está na tua casa assistindo? Vai ter alguém Pelo amor de Deus Quem? Quem? Como é o nome dela? Carme Vai ganhar duzentão 150 da senhora 50 é dela Óbvio, menina É mãe Mãe Ó, você vai girar Aonde parar Você vai embora Já com o dinheiro Se parar aqui O que está escrito aqui? Você perde a vez É Quiu, 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 quiu Mentira, cheirosa Ó, parou aqui Você perde a vez Mas não vai parar aqui não Ah, se parar Você vai ser azarado assim lá Você gira ou eu giro? Vai lá, vai lá então Uma força Aí 300 200 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 Vai parar aí 200 Vai, 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 vai Para, para, para Para aqui, para aqui Senhor Dá um abraço aí Dá um beijinho, dá Ó, deixa eu sair embora O Denis vai te entregar 100 reais em dinheiro Tá bom? Bom, bom demais Ei, corre duro Vai para o intervalo 100 reais Até eu queria Ai, ai, vai Na hora está no ar Pop show vai começar Para a nossa alegria Para a nossa diversão Pop show, pop show Na sua televisão Pop show, pop show É cultura e informação Está no ar o pop show Pop show, pop show Está no ar o pop show Pop, pop, pop show Pop, pop, pop show Pop, pop, pop show Pop show Eu posso fazer um convite Para a senhora? Posso fazer um convite Para o senhor? O melhor investimento É aquele que você faz Em você Ninguém tira Eu estou falando Da OralSim Imagine que houve uma época Bem distante Ainda bem 21 29 60 06 Quer que eu repita? 21 29 60 06 Agora se você quiser Tirar alguma dúvida De uma forma rápida Tem o whatsapp Da minha amiga Doutora Litusa 8100 26 66 Estou abraçando Toda a família A OralSim Desejando um ótimo Dia de trabalho Pela ordem Deixa eu me despedir Do bruxinho Bruxinho Nós voltamos a TV Está bom, lindão? Quinta-feira, pop Quinta-feira você está aí Tem caldeirão de novo Vai para o Rondonópolis quando? Olha, estou analisando Eu tentei, né? Eu descei Tripulação, beleza? Um abraço Ó, meninos e meninas Da Escola Tiradentes Muito obrigado A brilhantar o nosso programa de hoje Ótima festa, tá bom? Vini Vamos lá de fotos? Encerra com fotos Vamos lá Fotos no Facebook O vídeo é só para vocês Até mais, gente Valeu, comandante Tchau 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 Tchau